Bom dia, Aloares. Bom dia para você de casa que está assistindo o Balanço Geral. Aloares, a motivação que foi levantada em relação a esse crime é que seria por conta da idosa ter feito macumba, feitiçaria contra a suspeita. Essa suspeita é uma mulher de 37 anos que, sabendo dessas informações, a gente também não sabe a veracidade disso, é que ela se irritou com a vítima e decidiu matá-la. Os detalhes desse crime cruel nós vamos entender mais aqui com o delegado responsável por essa investigação, Hernani Kaser. Bom dia. O que aconteceu nesse dia? Foi em outubro do ano passado e o que a polícia conseguiu levantar sobre tudo o que aconteceu no dia do crime? Bom dia a todos. Nós chegamos no local no dia 2 de outubro de 2021 e já constatamos que a residência estava toda incendiada, corpo da vítima completamente carbonizado e que já haviam alguns objetos sido retirados do interior da residência da vítima. A partir de então, conseguimos uma testemunha que disse que ouviu gemidos durante a madrugada e barulhos de pancadas na parede. No curso das investigações, obtivemos imagens que mostra a custodiada saindo da residência da vítima várias vezes, carregando objetos no interior de um carrinho de bebê. Com base nesse arcabouço de provas, conseguimos uma andar de prisão, efetivamos a prisão da custodiada. No momento da suetiva, ela confessou que realmente entrou no interior da casa, agrediu a vítima com pancadas em seu crânio e depois atiou fogo numa cortina e saiu do imóvel, levando consigo os bens subtraídos. Em relação à motivação, o que ela disse para a polícia? Ela alegou o que foi falado no início da reportagem, que achava que a vítima estava fazendo maldade para ela através de feitiçaria. Essa motivação nós não achamos uma motivação crível. O que a gente verificou durante as investigações é que ela já tinha a intenção de entrar na residência para subtrair os objetos da vítima e durante essa execução, ela ceifou a vida da vítima. Como que fica a situação dessa mulher agora? Ela já tem outros crimes também? Ela responde por outros crimes? Ela não responde por outros crimes. Ela tem pequenas passagens por uso de drogas e ela será indiciada por latrocínio, poderá pegar de 20 a 30 anos de reclusão. O Loares, alguma pergunta? Isso que eu ia dizer. Então, na verdade, ela usou essa história de feitiçaria, tentou arrumar um álibi, mas, na verdade, ela matou para roubar mesmo, né, Ariane? O que a polícia enxerga é que ela matou para roubar, né? Não tem essa história de macumba, de feitiçaria, pode ser até alguma coisa que ela inventou para poder diminuir aí a pena, às vezes, né, a motivação, enfim. Exatamente. Ela matou para roubar. Essa história de que houve uma discussão e durante essa discussão ela matou e depois ela decidiu furtar, subtrair os bens, essa hipótese a polícia não aceita. A hipótese que a gente aceita é aquela que a gente disse que já no início ela já tinha o dolo já de matar e subtrair os bens da vítima. Outras pessoas ajudaram, Ariane? Outras pessoas ajudaram ou ela fez tudo sozinha? Até o momento não há indício de participação de terceiros. Fez tudo sozinha, até porque nas imagens mostram, né, também, Olores, ela indo e voltando várias vezes da casa da vítima com o carrinho de bebê e ali subtraindo vários e vários objetos, né, da casa da vítima. Obrigado, Ariane. Parabéns à polícia. Mais um caso esclarecido, né, e a motivação que ela alegou foi só uma desculpa que ela tentou achar que iria amenizar a situação dela, mas a polícia o indiciou por latrocínio. Obrigado, Ariane.